Fala pessoal, tudo bem? E o nosso tema agora é Pensamentos e os sentimentos dessa pessoa por você Vamos descobrir como essa pessoa pensou em você no dia de hoje Qual o sentimento que ela tem por você E qual a atitude ela vai tomar em relação a você, né pessoal? Esse é o tema do nosso canal, o tema mais pedido, tá? Então vamos descobrir qual é o pensamento dessa pessoa por você Qual os sentimentos e qual vai ser a atitude dessa pessoa Peço que compartilhe esse vídeo, marque seus amigos Venha fazer parte do nosso canal, tá bom pessoal? Vou fazer três montinhos onde você vai fazer a sua escolha Vai mentalizar o montinho que você mais se identificar, tá bom? Peço que compartilhe esse vídeo, marque o sininho Segue a nossa brincadeira, você vai dizer qual o país, qual o cidade, qual o estado De onde você tá falando, o seu nome Vamos interagir? Só fazer isso aí pra gente interagir da melhor forma Peço a vocês que sigam a gente lá no nosso Instagram O Instagram se chama Enigma do Oriente, tá? De segunda a sexta tem live lá no nosso Instagram, pessoal Então vai lá no Instagram, segue a gente Pensamentos, sentimentos e atitude Dessa pessoa no dia de hoje Bom Fiz aqui os três montinhos Você vai fazer a sua escolha Vai mentalizar aí Vai mentalizar E vamos descobrir juntinhos aí o pensamento Os sentimentos e atitudes dessa pessoa por você no dia de hoje Montinhos feitos Montinho três a pedrinha verde Montinho dois a pedrinha preta E o montinho um a pedrinha um Faça a sua escolha Mentaliza o montinho que você mais se identificar Eu vou dar prosseguimento Pra o vídeo não ficar cumprido, tá bom? Pensamentos, sentimentos e atitudes dessa pessoa Por você no dia de hoje Montinho um a pedrinha marrom Vamos descobrir como essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Montinho um, pensamento dessa pessoa por você Montinho dois, sentimentos Montinho dois, não, desculpa Sentimentos Viajando, hein, gente? E agora a atitude Como essa pessoa vai agir Bom, mentaliza a sua realidade aí Vamos dar prosseguimento Gente Se a pessoa pensou em você no dia de hoje Claro que pensou Se a pessoa pensa em você Ela pensa com muito Com muita harmonia Essa pessoa pensa com muito amor Por que isso? Porque essa pessoa Entende Que você é uma pessoa maravilhosa Uma pessoa pra ter uma conquista Pra ter uma estabilidade Você é a conquista máxima dessa pessoa Pra você que já tem alguém Aqui eu posso falar pra vocês Que são bons momentos entre vocês Uma harmonia entre o casal Mas pra maioria que não tem ninguém Tá separado Vem bons momentos pra vocês dois, tá? Você e essa pessoa Vão ter grandes momentos juntos Se você está solteira Significa que vai vir um grande amor Pra sua vida Nos seus caminhos aí, tá bom? Mas aqui essa pessoa pensou em você Pensou sim Pensa Pensa demais em você Pensa tem momentos favoráveis com você Essa pessoa tem muita paixão por você, tá? Eu vejo ela tomando iniciativa Pra poder estar com você Aqui o desejo sexual é muito forte Tá bom? Essa pessoa pensa demais em você Em levar você pra cama Te dar prazer Ter prazer Tá bom? E essa pessoa também deseja Construir uma família com você Gente Aqui é energia maravilhosa É uma energia forte É uma energia gostosa Essa pessoa Ela vem planejando Tá estar com você Eu vejo ela muito focada, tá? Muito equilibrada Pra poder voltar pros seus caminhos A linha de pensamento Tá sensacional Ela pensa em você com equilíbrio Pensa em você com amor Com desejo Com paixão Na linha de sentimento O que ela sente por você? Gente Essa pessoa tem paixão Essa pessoa pensa demais em você Tem muitos sentimentos E tem até medo, tá? Ela sente tanto por você Que ela tem medo E esse medo deixa ela insegura Por isso que ela não sabe como agir, tá? Ela não consegue mostrar o que ela sente Porque ela tem muito sentimento E tem medo de ficar na sua mão Entendeu? Essa pessoa O que ela mais quer no momento É ter sucesso com você Ter novos inícios Ter uma estabilidade Eu vejo ela com muita força Pra superar qualquer situação Eu vejo ela querendo se dedicar muito A conquistar você A trabalhar duro Pra ter um início com você Ou um reinício, tá bom? Eu vejo essa pessoa Essa pessoa No momento Essa pessoa É uma pessoa Que ela pensa em agir Com muita rapidez Porque ela não aguenta mais Ficar longe de você Essa pessoa quer ter sucesso com você Eu vejo essa pessoa Muito positiva Eu vejo essa pessoa Querendo iniciar uma paixão Um romance com você E rápido Por quê? Ela não aguenta mais A linha de sentimento Essa pessoa está apaixonada por você Te ama Te deseja Te quer Na linha da ação O que ela vai fazer? Bom, vamos lá Eu vejo ela se comunicando com você Eu vejo essa pessoa Agindo com rapidez Essa pessoa tem até ciúme de você Ela vai agir com rapidez Pra poder ir até você Pra poder marcar alguma coisa Só que ela vai chegar Ela vai agir com rapidez Só que ela vai chegar até você De uma forma mais tranquila Não vai chegar muito afobada Ela vai chegar com carinho Com atenção Ela vai querer amar as coisas Mas com cautela Tá? Com equilíbrio Ela não vai chegar Demonstrando muito sentimento Ela vai chegar com cautela Provavelmente relacionamento cármico Ela vai chegar Daquele jeitinho, sabe? Bem tranquilinha Pra poder tirar o melhor Dessa relação, tá bom? Essa pessoa não está de brincadeira Pensa em você Tem sentimentos e te deseja Opção dois Lembrando Não combinou com a sua realidade Opção um Faça uma tiragem particular WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos, desfazemos Qualquer feitiço Qualquer trabalho Opção dois É a pedrinha preta Será que essa pessoa Pensou em você No dia de hoje? Vamos descobrir juntinhos Aqui, ó Se essa pessoa Pensou em você Vamos lá? Nossa senhora Aqui pensou E pensou bastante Gente Bom, pra você Meus amigos Minhas amigas Que escolher a opção dois Se essa pessoa Pensou em você No dia de hoje Pensou? Pensou bastante Pensou com justiça Com equilíbrio Pensou com razão Provavelmente também É outro relacionamento cármico Essa pessoa É uma pessoa Que está disposta Para tomar decisões Tá, gente? Essa pessoa aqui, ó Já deu Ela quer tomar uma decisão Tá? Você Ela pensa em você Pensa com justiça Pensa em tomar uma decisão Ela quer um novo início Ela quer mudanças Ela quer um novo ciclo Essa pessoa, tá? Está no teu destino De vida Eu vejo Essa pessoa Provavelmente Relacionamento cármico Também aqui E essa pessoa Pensa em você Demais, tá? Ela pensa Em 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 se movimentar Para não deixar você Fugir da vida dela Porque existe Um grande amor Existe uma grande paixão Essa pessoa Quer te dar uma aliança Tem muito desejo sexual Essa pessoa Vai se aventurar Em voltar para a sua vida E ela não vai aceitar Ou não Como resposta, tá? Essa pessoa É uma pessoa Que está com um poder De sedução muito forte O desejo e a vontade dela É muito forte por você E vocês têm Uma atração física Uma química sexual Maravilhosa O único erro Dessa pessoa É não demonstrar Os sentimentos Mas agora Ela vai vir diferenciada Ela vai vir mostrando O que ela quer Ela vai vir se declarando Eu vejo vocês Comemorando bastante Essa relação de vocês Aqui é um recomeço É um início, tá gente? Para quem nunca teve nada Com essa pessoa Só aquela paquera É o início Para quem já teve É um reinício Com muito boas notícias, tá? Essa pessoa descobriu Que te ama Ela está Com um controle emocional Muito grande E ela quer ser feliz Ao seu lado Como ela vai agir, Igor? Gente, essa pessoa Ela vai agir com equilíbrio Com racionalidade Ela vai agir Tranquila Ela não vai ser afobada Ela tem até outras opções De pessoas Porém, só pensa em você Só você mexe Com o coraçãozinho Nessa pessoa Por isso que eu vejo Uma grande mudança E essa pessoa Se aventurando Numa nova oportunidade Com você Parabéns Que leitura linda Para você que escolheu A opção número 2 Lembrando Não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp é 21997037548 Fazemos Desfazemos Qualquer feitiço Qualquer trabalho Opção 3 Se essa pessoa Pensou em você No dia de hoje Bom, pra você Escolheu a opção Número 3 aqui Se essa pessoa Pensou em você No dia de hoje Gente Pensou Pensou muito É uma pessoa Que está Apaixonada por você Tem amor Ela pensa em te Falar isso Revelar esse desejo Dela pra você Revelar o que ela Sente por você Ela quer se movimentar Tem muitos sentimentos Essa pessoa Está muito apaixonada E eu vejo Uma mudança Essa pessoa Vai se declarar Pra você E não demora Essa pessoa Ela gosta Tanto de você Ela está Com mais coragem E ela vai Te mandar Algum tipo De correspondência Alguma mensagem Ela vai Entrar firme Pra disputar você Seja com quem for A ficha dela Caiu A movimentação Aqui é muito favorável Uma movimentação Rápida Ela pensa em você Pensa com muita vontade O amor de vocês Vai florescer Cada vez mais Tá gente Aqui existe amor Ela sabe Que está no caminho certo Ela te deseja Sabe que vocês São Um do caminho Do outro Eu vejo Ela te propondo Uma família Uma estabilidade Ela te revelando Que tem muito desejo Com muita sabedoria Ela te propondo Um relacionamento Um compromisso sério Uma aliança Seja qual for o compromisso Ela vai te propor Alguma coisa Essa pessoa Não aguenta Ficar mais longe De você Essa pessoa Por muito tempo Fugiu de envolvimento Mas agora Ela decidiu E ela vai celebrar Com você Esse relacionamento Gostoso Que vocês vão ter Um relacionamento Que vai trazer Estabilidade Onde vocês vão Fazer planos Para serem muito Felizes juntos Tá bom Eu vejo vocês Realmente Conseguindo tirar O melhor Dessa Desse romance Aqui tá gente Deixa aí a cidade O estado O país Que você está falando E deixe seu comentário Gratidão A todos vocês E deixe seu comentário